Caminhos da Pedra é um projeto de turismo sustentável para a geração de emprego e renda na cidade de Planaltina. Nosso trabalho na região começou com a implantação da trilha Roda e Cruz na propriedade do Sr. Arnaldo, que também já gerou o interesse do Sr. Miguel, como conta a nossa voluntária. A gente vem fazendo um trabalho aqui na Roda e Cruz com o Sr. Arnaldo. Queria que você falasse um pouco mais sobre a implementação dessas trilhas, quais atividades a gente já consegue ter por aqui. Nós criamos aqui um complexo de trilhas. E esse complexo de trilhas está sendo identificado, orientado, tudo usando a tecnologia do CPC. Nós estamos montando esse complexo que já recebe escola, já recebe quantidade enorme de ciclistas que passam por aqui. E isso é enriquecido por esses monumentos como esse, que significa uma aproximação do budismo com o cristianismo. Um trabalho como cientista político a respeito de um sistema democrático mais aperfeiçoado do que o atual. A minha chácara, ela fica logo depois do córrego no meio. Tem muita coisa do cerrado preservada. Nós temos trilhas para serem feitas. Nós temos acesso ao córrego. Como a implantação das trilhas tem por objetivo gerar emprego e renda para a população na zona rural, entrevistamos nosso parceiro David, presidente da Associação de Chacareiros da Comunidade Santos Dumont, que já emprega muitos trabalhadores rurais. E para quem o projeto Caminhos da Pedra representa oportunidade de aumentar a produção e gerar mais emprego. Eu aqui na chácara, a gente tem limão, mas também temos uma pequena água indústria que vamos montar agora, que é geleias artesanais. A gente aproveita as frutas, que são aqui locais, e a gente produz geleias e vende. Temos uma marca que vende, mas isso é aquele trabalho aqui da minha esposa. E é uma das coisas que às vezes pode até ser interessante, ter essa porta para quem vem nos visitar, tipo uma montra onde a gente poderá ter produtos, que a gente pode fazer uma venda direta a esses clientes. Mas isso vai depender muito realmente da disponibilidade, porque muitas vezes quem vem fazer trilha não vem comprar hortaliça, não vem pensando nisso. Mas eu acho que como fonte, ou como forma de divulgação dos produtos que existem, acho que era uma boa forma de divulgação. Criando essa ligação entre as pessoas que vêm e as pessoas que vivem aqui, isso naturalmente pode gerar algum tipo de interesse e comércio entre essas pessoas. Outro dia não vem à trilha, vem comprar hortaliça, ou vem comprar diretamente para o produtor. O Ecomuseu, que realiza aulas de história, cultura, educação patrimonial e ambiental a céu aberto, na região da Pedra Fundamental, é outro importante parceiro do projeto Caminhos da Pedra. Faço parte do movimento Ecomuseu Pedra Fundamental e junto a outras pessoas, professores, pesquisadores, trabalhamos a educação patrimonial que envolve a região da Pedra Fundamental do Distrito Federal. O Ecomuseu Pedra Fundamental, ele é um território em que se desenvolve ações pela valorização da nossa história e defesa do meio ambiente. Pois nesse local, nós temos um monumento de grande importância para a nossa história, que é a Pedra Fundamental, construída para indicar o local em que a capital seria construída no futuro. O CPC e o Ibrada são dois parceiros fundamentais nessa proposta do Ecomuseu. Além da Pedra Fundamental, parques e cachoeiras, o Morro da Capelinha e o tombamento do Vale do Amanhecer tornarão a experiência inesquecível para quem busca cultura e espiritualidade, impulsionando o turismo religioso do Caminhos da Pedra, gerando mais emprego e renda para a comunidade. O trabalho hoje realizado na Zona Rural de Planaltina aproximou o grupo de comunidades de agricultores familiares, que serão os principais beneficiários do projeto Caminhos da Pedra. Legenda Adriana Zanotto